Foi para a bola o Marloni, faz o levantamento, subiram três ali do Capivariano. Último que tocou na bola foi o Leandro Silva! Gol! É do Corinthians, é do Guilherme, camisa 10! A sobra, sobra na pela direita, sobra com o Fagner, botou na frente. A marcação chega junto, o cruzamento é feito, olha o gol, 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 olha o gol! Gol! É do Corinthians! Chega bem o Corinthians, esse é o Guilherme! Gol! Golaço, golaço, golaço! Que espetáculo de gol, Guilherme! Olha o gol, faz o gol de jogada, tocou no Guilherme, não bateu, não chutou, agora... Gol! 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 Que espetáculo de gol! Vamos lá, vamos lá! Mas não entra na zona da Libertadores Entra em pontuação Não entra na classificação Vem aí o João Ani Augusto Faz o cruzamento E deram de fora da área Na praça entrou GOOOOOOOL DO CORINTHIANS Vai o Wendel pra cobrança Abriu de novo O toque de cabeça GOOOOOOOL Guilherme GOL DO CORINTHIANS GOL DO CORINTHIANS GOL DO CORINTHIANS GOL GO E aí